Os smartphones têm um potencial incrível, mas se nós não sabemos os truques e dicas deles, pouco vale. Então o que eu fiz? Analisei de uma ponta a outra o Xiaomi Redmi Note 5 e com os vários dias que eu estive a utilizar, acho que está no momento certo para partilhar tudo o que tu deves saber sobre este smartphone. Neste caso, os truques e dicas essenciais para tirar o máximo de performance dele. Vamos a isso. Note importante, toda a informação sobre este smartphone e também sobre este vídeo está na descrição, tudo explicado. Vamos à primeira dica que é o menu flutuante. Vão a definições, definições adicionais, depois menu flutuante. Este menu flutuante é ótimo para terem vários atalhos logo à mão de semelhar. Basta carregar aqui uma vez e já aparecem aqui várias opções e podem, se quiserem, puxar para cima ou para baixo, se der mais jeito. Entretanto, eu também gosto de mudar aqui gesto preferido, toque ou deslizamento. Se quiserem deslizamento, basta fazer assim. A ver se ocorrer uma vez na bola. Portanto, se vocês desativarem, já não acontece. Portanto, se eu fizer assim, já não dá. Portanto, têm esta opção, se quiserem, deslizamento ou toque. O segundo truque é sobre a memória usada. Então, se vocês fizerem assim, vão ver aqui em baixo que não veem nenhuma memória que está a ser utilizada. E eu gosto de saber quanto é que ele está a usar de RAM. Então, vamos a isso. Podemos pôr aqui. Basta fazer com os dois dedos. Estão a ver? Portanto, basta fazer assim. E vai aparecer aqui definições. Clicam aqui. E depois mais. Depois mostrar estado de memória. Clicam e já ficou ativado. O que acontece? Se vocês fizerem assim agora, neste botão, vai aparecer aqui 1.4 GB de 3 GB disponíveis. Pronto, simples e funcional. Vou fechar. Nada para limpar no cachê. Vamos a outro truque para testar o hardware. Isto serve, por exemplo, para quando vocês recebem o smartphone, verificarem se está tudo em condições. Então, basta vir aqui, ao local das chamadas, e fazem. Estrisco, cardinal, estrisco, cardinal, 6, 4, 6, 6, 6, 3, depois, cardinal, estrisco, cardinal, estrisco. Pronto. E vão para o sistema onde diz hardware test. Portanto, vocês aqui podem instar muita coisa. Imaginem que vão aqui ao 4, e carregam aqui no ecrã, e ele começa, a tela, como se diz em brasileiro, e ele vai alterar a cor. E assim vocês veem se está tudo em condições, se a tela está... Estão a ver? Estão aqui a mudar outra cor. Portanto, ele vai alternando a cor para nós vermos se está tudo bem com a tela. Por exemplo, podem fazer outro teste, imagina o touch panel, para ver se todos os cantinhos estão a funcionar a vossa tela. Pronto. Este é mais outro truque. Vamos a outro truque, que é a gravação de chamadas. Se quiserem gravar chamadas, basta clicar aqui, carregar sempre no botão aqui do lado esquerdo, e depois vão a definições, gravação de chamadas. Está desligado? Basta ligar. A partir de agora, todas as pessoas que desligar, vai começar a gravar sempre a chamada. E até podem personalizar, podem pôr os números que quiserem, por exemplo, todos os números, ou números selecionados que vocês quiserem, e até números desconhecidos. Muito útil. Vamos às mensagens programadas, como se diz em CMS, ou Torpedo, como se diz em Brasileiro. Vamos aqui a esta secção, metem mais uma mensagem, para criar uma nova mensagem, e se ligarem aqui neste mais do lado esquerdo, vai aparecer temporizado. E vocês podem programar, a que horas, a que dia, que vocês querem mandar a mensagem. Fique, carregam ok. E depois basta escrever a mensagem, e depois ele fica programado, para mandar para treinar. Vocês claro que depois têm que pôr aqui, a pessoa que querem enviar, e fica programado para enviar, a treinada hora, a treinada minuto. Isto é muito interessante, por exemplo, para quando vocês têm alguém, que fazem um aniversário, e querem ser o primeiro a enviar. Mas para não se esquecerem, que sim, que às vezes esquecemos, passa da meia-noite, e já não sabemos que é o dia seguinte, pronto, ou então vamos dormir, ou etc. Então o que podemos fazer? Programamos isto, para a data tal, ao primeiro minuto, e são logo os primeiros a mandar a mensagem escrita. Muito fixe. Vamos agora ao segundo espaço. Ou seja, vocês querem que o vosso smartphone tenha um espaço só exclusivo, por exemplo, para a vossa irmã, que ela tenha os seus aplicativos, os seus contatos, as suas definições. Basta ver aqui definições, segundo espaço. Automaticamente ligar ao segundo espaço. O que ele vai fazer? Ele cria um segundo espaço, em que depois alterna entre um e outro, e assim, dois espaços em um dispositivo, a trocar. Pronto. E assim, vocês vão, eu não quero pôr password, mas podem pôr, e ok. E tem aqui um espaço exclusivo, só, para, por exemplo, para a vossa irmã, em que ela tem as suas definições, tudo à maneira dela. Pois, se quiserem alternar, basta clicar aqui, trocar. e ele vai passar para o inicial. Uma dica interessante, para quando nós queremos passar para o outro smartphone, e temos os contatos e aplicativos todos aqui. Então, o que é que fazemos? Basta ir a definições, vamos a definições avançadas, ou adicionais, e depois vamos aqui, me mover. Com isto, vocês vão dizer que este é o destinatário, e querem passar para o outro smartphone. Basta fazer o seu destinatário, e depois, no outro smartphone, este aqui. Basta também ir também às definições adicionais do outro smartphone, me mover, e põe surremetente. Pronto. Basta passar em cima, e ele depois automaticamente vai passar, copiar os contatos de um lado para o outro. E agora vamos transferir data para os nossos amigos. Como é que nós fazemos? Se os seus amigos tiverem um Xiaomi, vão aqui às ferramentas, e clicam em Mi Drop. Com o Mi Drop, vocês podem enviar fotografias, música, ou o que vocês quiserem. Enviar. Depois basta selecionar o que vocês querem enviar, clicam aqui, e depois, enviar. Do outro lado, usam o aplicativo, em vez de ser para enviar, usam para receber. E pronto. Já está a transferir. Outra dica também muito interessante, é dividir a tela. Como isto é uma tela de 5.9, muito grande, por que não usufruir dos dois? Às vezes ter um aplicativo de um lado, e outra coisa aberta também ao mesmo tempo. Portanto, é muito simples. Existe um truco muito rápido para fazer isso. Basta, imagina, abrimos aqui a Play Store, clicam aqui, e depois aqui em cima já está a dizer, dividir ecrã. Arrasta os itens para cá, basta puxar para cima, e já está, em que vocês têm aqui, e até para os que quiserem as mensagens, portanto, têm aqui os dois. Como viram, nem todos os aplicativos são suportáveis para fazer isso, mas a maioria eu tenho conseguido fazer, mas pelo menos também, fica aqui um ponto de referência, em que nem sempre todas funcionam, mas, ficam aqui com a tela dividida, e podem estar a utilizar duas coisas ao mesmo tempo. Por vezes temos notificações que gostávamos de ver muito rapidamente. Se vocês fizerem assim, não acontece nada. Mas vocês podem mudar isso, ou seja, vão a definições, vão aqui ao ecrã, ou à tela, como quiserem em brasileiro, e depois têm aqui, toco o duplo do ecrã para despertar. Selecionam isto, e a partir desse momento, vocês basta fazer assim, duas vezes, e ele mostra. Isto é imenso jeito, para ver as notificações que temos, e para ser rápido na visualização, só com o smartphone virado para cima, e clicando duas vezes. Vamos achar mais uma vez? Funciona. A lanterna. Muitas das vezes precisamos de utilizar de uma forma inesperada. E para ser mais rápido na utilização, basta verem aqui, definições, depois, definições adicionais, depois, botões e atalhos por gestos, e clicam aqui, ligar a lanterna. Vocês aqui definem o que é que querem. Como está configurado, eu não gosto. Eu gosto quando temos aqui, toco o duplo no botão ligar e desligar. Assim, se vocês quiserem a lanterna rápido, basta clicar no botão ON e OFF, duas vezes, e ele vai ligar. Viram? Simples, como tudo. E depois tem aqui, se quiserem desligar. Vamos lá tentar outra vez? Perfeito. Vamos programar um bocadinho o smartphone. Este é um bocadinho mais complicado, mas fica o vosso smartphone, com um truque que vocês vão querer mostrar aos vossos amigos, e é quase tipo um smartphone em slow motion. Vejam como vocês podem fazer. Vão a definições sobre o telemóvel e clicam aqui várias vezes. E olha, agora há três passos de tornar um programador. Então vocês carregam várias vezes até virar programador. Pronto. Agora já sou programador. Depois disso, só tem que vir aqui definições avançadas, ou adicionais, e depois tem aqui opções de programador. e vão aqui aparecer várias funções. Então vocês vão aqui ao 10, 10, 10, 10, 10. Escala de animação de transição. Se vocês virem aqui, selecionarem, meterem para 10 vezes, vejam o que acontece agora quando eu tirar isto. Estão a ver o slow motion? Muito louco. Vejam lá, vou abrir isto. Bem devagarinho. e agora vou diminuir. Depois para desativar, é só retornar outra vez aqui e passar para a escala animação 1. Como estava antes. Pronto. Já está normal como antes. Já precisaram alguma vez tirar uma forfia aqui à tela, em que vocês precisam de ver tudo exatamente o que está aqui a gravar. Basta clicar e fazer assim. Puxar para baixo e ele automaticamente faz um print screen. Se vocês não gostam deste modo, em que vocês só têm que fazer assim, três dedos, basta ir a definições definições adicionais, botões e atalhos por gesto e vão aqui tirar a captura de ecrã ou de tela. Então aqui vocês podem mudar a forma como vocês tiram a fotografia de ecrã e então aí vocês podem mudar de forma como vocês desejarem. Querem gravar em 4K ou 4K? É muito simples. Este smartphone só dá para gravar em Full HD. Mas existe um truque para alterar isso. Se vocês voltarem e veem aqui qualidade de vídeo, Full HD é o máximo. Mas se vocês instalarem o Open Camera, que é um aplicativo que existe na Play Store, instalado, vocês vão, abrem, vão a definições, definições de vídeo e vão ver aqui resolução 4K. A partir deste momento, vocês vão gravar através do aplicativo e passam a gravar em 4K utilizando aqui. Há um pormenor importante. Gravando em 4K, desta forma, o estabilizador eletrónico que existe no smartphone deixa de funcionar. Isto é bom para aquelas ocasiões que querem fazer um vídeo e ele fica a gravar paradinho e estão a gravar em 4K. Se tiverem a mexer, vão ficar sem o estabilizador. Mas pronto, ao menos sabem, um truque que normalmente não é possível fazer que é passar Full HD para 4K. Para quem não tem um Xiaomi, fica a saber desde já que isto tem infravermelhos aqui na parte de cima. Então, para vocês teráem proveito disso, para vocês ligarem, por exemplo, à vossa televisão ou querem ligar ao vosso rádio, basta ver aqui em que já está mesmo instalado por definição Mi Remote. Clicam aqui e a partir de aqui vocês podem adicionar Mi TV Box, a vossa TV e outras coisas em que vocês podem controlar só com o vosso smartphone em vez de utilizarem o vosso comando que têm em casa. O smartphone faz tudo. Muitos de vocês gostam de pôr no bolso o smartphone. É algo usual. Mas muitas vezes ele fica a balançar lá dentro e começa a telefonar sem querer. Então, para isso evitarem, vão aqui definições, bloqueio de ecrã e depois definições avançadas e escolhem o modo bolso. A partir daí tem o smartphone blindado e ele vai praticamente detectar quando está no bolso e evitando telefonemas e outras coisas sem necessidade. Vamos ao último truque que é personalizar o vosso smartphone com o vosso nome. Então, o que podem fazer? Vão a definições, bloqueio de ecrã, definições avançadas e põem aqui infundo proprietário no ecrã de bloqueio. Então, aqui vocês podem escrever o vosso nome. Aqui, por exemplo, põem aqui e vou pôr, por exemplo, Milion Blogs. Ou então, podia pôr o Pedro Freitas. Mas vai ficar Milion Blogs. Fica assim. Milion Blogs. Agora, quando eu bloquear, vocês vão ver aqui o nome. Estão a ver? Milion Blogs. Pode ser qualquer nome que vocês quiserem. Fica à vossa medida. Portanto, é desta forma que eu mostro-vos todos os truques e dicas que eu quero ser mais importantes e pronto. Está tudo feito. Aquele abraço e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.